Agora é a vez do Kawan Heyman e da Marina Goldfarb. Eles casaram há pouco tempo, estão juntos há mais tempo ainda. De namoro, noivado e assim por diante, tiveram um breve distanciamento e quando voltaram se casaram, festa, íntima, eles são mais reservados. Mas a família vai aumentar? Kawan já tem uma menininha filha da Grazi, mas a gente quer que as pessoas sejam felizes, aumentem suas famílias. Pode tirar a carta? Por favor. Essa aqui. Seriedade, equilíbrio, igualdade de aptidões para o casal. A carta da justiça ainda não fala de gravidez, mas é uma carta de realização, de planejamento. Então aqui não devemos esperar uma gravidez inesperada, por exemplo. Aqui pode acontecer, se o casal se comprometer e quiser ter essa criança, eles podem ter. Dentro do planejamento, ok. Fora disso, gravidez inesperada? Não, não, não. Não vai se aclamar, meu Deus. Não, não, não. Não tem isso. Não tem o inesperado acontecendo. Tudo programado, tudo planejado. Porque há a questão das agendas também, mas a gente vê igualdade de aptidões entre o casal. E igualdade de aptidões me mostra uma relação sólida. Os dois têm comprometimento com este amor. Os dois têm seriedade e estão buscando legalidade dentro dessa história. Então aqui há um ajustamento, há um equilíbrio, há um comprometimento. Há a lei da ação e da reação também, porque o Arcano 8 fala sobre isso. E essa questão da ação e da reação fala, olha, gravidez vem de risco? Não. Gravidez vem de maneira surpreendente? Vem uma surpresa por aí? Não, não vem surpresa. Mas se o casal, em comum acordo, chegar ao entendimento que sim, vamos crescer a família, vamos buscar essa criança. E aí eles vão buscar essa criança e sim, concretizam esse sonho. Tchau, tchau.